Olá, hoje o recado do presidente é sobre as eleições. Você sabe que nós abrimos o edital das eleições para o bienio 25-26 e a SBCDN só será forte se os capítulos forem fortes. E nós estamos precisando que os capítulos enviem as chapas para concorrer à eleição nesse período. E, por favor, façam isso. Eu estou aqui com a nossa querida Ângela. Ela vai dizer exatamente o que tem que ser feito para preencher esses requisitos. Ângela, por favor. Perfeito. Importante que todos os membros indicados na chapa sejam membros titulares e estejam quites com suas anuidades, inclusive de 2024. Importante ressaltar que, caso esses membros tenham ainda que fazer a quitação da sua anuidade de 2024, o façam acessando o site, área restrita, ou o aplicativo da SBCDN, considerando que possam fazer o pagamento pelo cartão de crédito como uma melhor opção, porque os boletos muitas vezes dependem de uma confirmação do banco que pode demorar até três dias. Por isso, façam antecipadamente todo esse processo de pagamento para que não haja nenhum prejuízo na indicação do seu nome para a chapa e nem comprometa os seus membros do capítulo. Até o final desse mês, 30 de abril. 30 de abril. Esperamos vocês. Esperamos vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.